Skins para consoles é na Pop Art Skins E games em mídia física e consoles é na Games Hunter Links na descrição Que existem muitos, mas muitos jogos de zumbi, isso todo mundo sabe Mas quais são os melhores desses jogos? É isso que nós vamos discutir aqui Em mais um episódio desse quadro que eu chamo de Os Melhores e Piores Pois hoje eu vou falar dos melhores games de zumbi E amanhã, complementando esse vídeo, eu vou falar dos piores games de zumbi Então já se inscreve aí pra não perder, não perder o vídeo de amanhã E mais nenhum vídeo do canal, pois são dois vídeos todo dia Você não vai se arrepender, cara E já deixa um like aí se você gosta de jogos com essa temática de zumbi Que é muito louco, né? Então, partiu! Vamos começar com o jogo que popularizou a temática de zumbi nos videogames Que é o nosso clássico e insubstituível Resident Evil Sério, esse foi o jogo que falou Eu sou o zumbi nos jogos, tá ligado? Ele que praticamente inventou esse termo, esse gênero no mundo dos videogames Trazendo uma atmosfera inigualável Você jogando em uma mansão com uma equipe de agentes especiais Que mesmo sendo agentes especiais, você se sente vulnerável Já que você tá enfrentando zumbis, cara Mortos vivos Tudo isso com sons que te deixaram abalado até hoje, cara Quem não se lembra dos grunidos dos zumbis do Resident Evil 1? Negócios que davam aflição até no mais hardcore dos jogadores Então, com certeza, Resident Evil é, ainda assim, o melhor de toda a saga O mais querido, o mais icônico da saga Resident Evil E tem que tá nessa lista, pois é ele que é o pioneiro desses jogos E o mais saudosista de toda essa lista Além porque ele é foda mesmo, né? A qualidade, o medo que ele te passa, os zumbis, as situações São todas muito fodas Hmm Agora, vindo para os jogos mais atuais Nós temos um que saiu em 2005, 2006 Por ali, que é sensacional também E levou os jogos de zumbi a outro patamar Ele veio muito diferente do que a gente já tava acostumado Afinal, Dead Rising Um game que tem mais de mil zumbis aparecendo na tela ao mesmo tempo Dentro de um shopping Onde você pode usar tudo dentro daquele shopping Realmente chegou impressionando todo mundo Tanto pelo seu avanço na tecnologia De mostrar tantas pessoas Ou melhor, tantos zumbis na tela ao mesmo tempo Tanto por sua ousadia de deixar o jogador Interagir com esses zumbis da maneira que ele bem entender Pegando qualquer item, fazendo novos itens Zoando zumbis, cortando eles ao meio E também enfrentando os psicopatas Que são pessoas que enlouqueceram com esse apocalipse zumbi E que são até mais interessantes do que os próprios zumbis Servindo como chefões no jogo Então a liberdade que Dead Rising te dá O ambiente, a atmosfera dele é realmente sensacional E com certeza é um dos melhores jogos de zumbis já feitos até hoje E eu digo Dead Rising 1 mesmo, viu? Embora os outros também sejam muito bons O 1 ainda é o mais marcante de todos Então pegue tudo que puder E mate quantos você puder Fazendo jus ao que Dead Rising propôs pro mundo dos games Come und theatres! Come andrei! Come andrei! Oh! Vamos! 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 Existem dandoime 12rs! Esunch思 사모ete! Vamos! Agora, esse aqui também é um jogo de zumbi incrível Não só pela temática de zumbi, mas como ele aborda todo esse apocalipse E também a história que o jogo tem ao redor, que é muito foda A história, o universo, a atmosfera Tudo isso faz com que The Last of Us seja um jogo inesquecível E com certeza um dos melhores de zumbis de todos os tempos Embora meio que fazendo os zumbis serem mais diferentes Do que o comum, afinal eles são infectados com um fungo Que transforma essas pessoas em zumbis da vida, né? O jogo ainda faz você se sentir dentro de um pós-apocalipse zumbi muito foda Com muitos perigos à sua frente e muitas coisas pra se descobrir E também relacionamentos a se manter, como o do Joe e da Ellie Então The Last of Us pra mim é um dos jogos que mais me fez sentir perigo Em um mundo cheio de zumbis E que me fez amar ainda mais essa temática que parece não envelhecer Um jogo que saiu no mesmo ano de The Last of Us E que também é muito foda com a temática de zumbi É o State of Decay Um dos melhores, se não o melhor jogo de mundo aberto com zumbis Pois nesse game aqui você tem várias cidades pra circular E interagir da forma que quiser Pois você precisa pegar recursos pra sobreviver e manter a sua base Você pode sair de dia ou à noite e invadir casas que já foram esvaziadas Ou que estão cheias de zumbi pra pegar comida, pegar equipamento, arma, medicamento, material de construção O que for pra levar pra sua base e deixar ela ainda mais forte Fazer os sobreviventes sobreviverem O que é o mais difícil Pois as pessoas ficam doentes, as pessoas precisam de certas coisas E você também precisa jogar com cada uma delas E se alguma delas morrer É fim de jogo pra essa pessoa, meu amigo Ela já era Você perder um personagem Independente de quanto você upou ele O quanto você deixou ele bom O quanto você gosta dele Ele vai morrer pra sempre Então fica ligeiro Agora em 2017 vai sair o State of Decay 2 Que além de ser mais profundo que o primeiro jogo Vai trazendo co-op Jogar online com os amigos Eu acho que isso vai ser demais Então se você ainda não jogou State Jogue agora Pois é um dos melhores jogos de mundo aberto de zumbi Já feitos até então Mais um jogo de zumbi de mundo aberto Que também retrata muito bem o apocalipse Mas de uma forma diferente É o Dying Light Esse jogo que mistura parkour Parkour Com fazer equipamentos e tal Fazer novas armas Com matar zumbis da maneira mais visceral possível Sério, cara Tem algo mais da hora que fugir de zumbis fazendo parkour pela cidade? Muito louco, né, mano? E Dying Light faz isso com uma proeza absurda Fora com gráficos lindos Com uma história muito interessante E com zumbis não só normais Mas também especiais Que vão te dar um bom trabalho E fica ligeiro Que quando o jogo fica de noite Tudo fica ainda mais difícil Zumbis ficam mais fortes Mais resistentes E aparecem zumbis especiais Que vão te dar muito trabalho Então Dying Light também é um jogo Que é muito foda de mundo aberto Em primeira pessoa de zumbi E para finalizarmos nossa lista Temos mais um clássico do mundo dos games Que trata os zumbis mais como infectados mesmo, né? Tem aquele lance de diferença Que zumbis são aqueles lerdões, bobões E infectados são aqueles que saem correndo contra você Que te bate, que pula a mura e o caramba 4 No Left 4 Dead Os zumbis são infectados Então eles vêm para cima de você com tudo Vários de uma só vez E também os zumbis especiais Para você enfrentar online com seus amigos Até quatro pessoas Dando tiro a rodo Batendo em todo mundo Fazendo um monte de loucura Para vocês conseguirem passar pela fase E sobreviverem até a seguinte Eu aposto que todo mundo aqui Que já teve acesso a Left 4 Dead Já deu uma viciada no jogo E jogo bastante com os amigos Porque ele é sensacional E um dos melhores de zumbi E Valve, cadê o Left 4 Dead 3? Hã? Conta até 3, minha amiga Aprende a contar até 3 A gente quer o 3 Para ontem Então Left 4 Dead também é incrível E um dos melhores de zumbis Infectados já feito Reload! E para você Qual é o melhor game de zumbi do mundo? Qual você mais gostou? E qual se encaixaria nessa lista? Comente aqui, beleza? Já se inscreve no canal Porque senão Um zumbi vai aparecer atrás de você agora Então se inscreve aí Senão ele vai te morder Corre! Já se inscreve aí São dois vídeos por dia Você não vai se arrepender E deixa o like, beleza? Ajuda no trampo aqui Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game 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 E aqui foi o Cidão do Game